Olá, crianças! Tudo bem? Ai, quanta saudade, né? A gente não pode se encontrar na igreja. A gente está indo da igreja, só os adultos, os idosos e as crianças ainda estão tendo que ficar em casa, né? Mas vamos continuar orando ao Senhor para que tudo isso mude, né? Para que a gente volte aos cultos, com todas as crianças diferentes, com todas as nossas atividades. Mas hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia das crianças, né? Comemorado o dia das crianças. E nesse dia, Tia Bianca vinha trazer uma historinha, uma história sobre o plano perfeito criado por Deus. Que é o plano da salvação através das cores. Que cores são essas, Tia Bianca? Vamos ver que cores são essas? Sorri. Então a gente vai falar sobre essas cores. As cores são cinco cores. Amarelo, vermelho, preto, branco e verde. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessa cor. Sobre o que cada uma a cor significa, tá bom? Bom, e a primeira cor que a gente vai falar é a cor preta. A cor preta representa o pecado. Tia Bianca, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que a gente faz, o que a gente pensa, o que se agrada a Deus. Deixa o nosso Deus triste. Ah, pode bater no colequinha na escola? Não pode. Então, é errado bater no colequinha. É errado mentir pra mamãe. Também é pecado. Isso deixa Deus muito triste. Então, no plano da salvação infantil, a cor preta, ela representa o pecado. E depois da cor preta, a gente vai falar sobre a cor vermelha. Ah, então primeiro eu pequei. Depois, o vermelho, que representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ele representa a salvação. A nossa salvação. Então, eu pequei e Jesus veio através do seu sangue. Eu aceitei a Jesus e Jesus me redimiu dos meus pecados. Então, a cor vermelha significa o sangue de Jesus Cristo. E depois que eu pequei, Jesus me salvou, o meu coração ficou como? Purificado. E aí, a terceira cor é a cor branca. Que representa um coração limpo, puro. Um coração de quem já conhece Jesus. E depois que a gente conhece Jesus, o que acontece? Aí, a gente tem que crescer. A gente tem que crescer espiritualmente. Crescer em graça e em sabedoria. É como uma plantinha. A gente pega uma semente, planta essa semente, vai regando a cada dia. E essa plantinha vai crescendo, crescendo, vira uma árvore forte e bonita. E que dá muitos frutos. Assim também na nossa vida espiritual. A gente precisa orar. A gente precisa ler a Bíblia. Para daí, a gente crescer espiritualmente. Aí, Jesus preparou tudo para a gente. Deus criou o mundo, criou todas as coisas. Mas, ele não tem para a gente só vida nessa terra, não. Nessa terra, a gente aprende a falar de Jesus. A gente aprende de Jesus. A gente aceita Jesus. E depois, a gente vai morar num lugar muito lindo. Um lugar muito especial. E agora, entra a quinta cor. Que é a cor amarela. Amarela por quê, Tia Bianca? Porque o amarelo representa o quê? Ouro, né? Olha, as riquezas do Zorro, tudo amarelo. Tudo muito brilhante, né? Tudo muito reluzente. Então, Jesus preparou para nós a mansão celestial. Onde a gente vai morar com o Senhor na glória eternamente. Então, o amarelo representa isso. O céu, que é onde a gente vai morar. Então, Jesus fez esse sacrifício com nós. Morreu na cruz. Mas, Jesus não foi um morro. Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou e Ele subiu aos céus. Ele está lá nos céus, sentado à destra do nosso Deus. E aí, todo aquele que nasce de novo, reconhecer a Jesus como seu Salvador, aceitar e viver segundo aquilo que Jesus preparou para nós, aquilo que Jesus nos ensina, né? Todo mundo que fizer isso, vai poder herdar o reino dos céus. Vai poder morar com o Senhor na mansão celestial. E aí, tem muitos amiguinhos nossos que não conhecem Jesus, né? Tem vovó que não conhece Jesus ainda. Tem vovó, tem mamãe, tem papai que ainda não ouviram falar de Jesus. Ou ouviram, mas ainda não atenderam aos chamados de Jesus. Então, que tal você, que é uma criança de Jesus, que tal você contar para ela essa história? O plano da salvação tão bonito. Pode fazer um desenho representando o que diz cada cor. Depois, a gente, nesse mesmo vídeo, vai vir relembrando o que cada cor significa. Tá bom? Então, agora, a gente vai ficar com um louvor muito legal das três palavrinhas. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E com seu precioso sangue, bem algo assim me tornou. Então, vamos ao louvor e depois a gente retorna ao vídeo para poder a gente relembrar o que significa cada cor do plano da salvação. Até logo, hein? Não sai daí, não! Um, dois, três palavrinhas! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, 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 sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Olá, Gabi. Olá, Beto. Tudo bem? Tudo. Gabi, eu vi o vídeo que a Tia Bianca falou sobre o plano da salvação. O plano perfeito de Deus para salvar as pessoas. Esse plano tem cinco cores, né? Tem. Vamos ver o que cada cor significa? Sim. Amarelo. As ruas de ouro. Preto. O pecado. Vermelho. O sangue de Jesus. Banco. O coração limpo. Verde. Verde. O crescimento. Muito legal esse plano da salvação, né, Gabi? Sim. Esse plano é o plano perfeito. Tchau. Tchau, crianças. Tchau. Tchau. Obrigado.